Te amo, baby, te quero, baby Eu te amo e quero você do meu lado Esqueça nosso passado Na mesa do bar eu estou chorando Eu estou sofrendo, tentando ligar Ela não atende, coração partido Virei dependente Foi engano, vacilei, te traí Hoje choro demais, eu não fui capaz De entender o que era o amor na sofrência Agora estou na sua porta Te implorando o seu amor Te amo, baby Te quero, baby Eu te amo e quero você do meu lado Te amo, baby Te quero, baby Eu te amo e quero você do meu lado Esqueça nosso passado Foi engano, vacilei, te traí Hoje choro demais, eu não fui capaz De entender o que era o amor na sofrência Agora estou na sua porta Te implorando o seu amor Te amo, baby Te amo, baby Te quero, baby Eu te amo e quero você do meu lado Te amo, baby Te quero, baby Eu te amo e quero você do meu lado Esqueça nosso passado Esqueça nosso passado Te amo, baby Te quero, baby